Bom, então beleza, aí ó, ó, coloquei as capas no bagulho, agora tá encapado, só tá com as brechas dos tiros de bala, aqui parece aquelas casamato, é casamato, eu acho que falava, que os pessoas dirigem guerra e viam os helicópteros apache e emitiam fogo, mas tamo já que é, aí agora já tá tudo feito as capas, agora pode chover à vontade que não dá mais goteira, eu tô com o cabelão aqui muito louco, esperando passar esse negócio aí pra nós cortar o cabelo, né meu gato? O gato tá ali dormindo, ô vida boa, viu? Vontade de ser gato, pra não precisar trabalhar, tem comida limpinha, quentinha, mas tamo aí, só na luta, correndo atrás dos problemas, tô caçando na posição que ficou boa pra mim sentar, eu tô com preguiça que é em pé. Mas vamos fazer um vídeo aqui, uma reflexão. As pessoas dizem assim, ah, o mundo vai melhorar, as pessoas vão melhorar. Tomaram, né? A gente vê um puxando o tapete do outro, tava no local aí, no lugar aí, foi até a minha mãe que ouviu, não foi nem eu, tava lá resolvendo um negócio, ela sentada do lado, eu vi duas moças conversando, ela falando, ah não, na empresa onde eu trabalho, chega os currículos, ela joga tudo no lixo. Eu conheço umas duas ou três empresas, empresa top, aquelas empresas que que dá que dá dinheiro extra pro funcionário, não sei o nome técnico agora, eu fiz a cabeça, pro funcionário que ultrapassa a meta, leva o funcionário pra passear, em clubes, etc, pro funcionário exemplar. Se eu ir lá procurar um emprego, eu não passo da recepção. E como é que, mas como que a pessoa trabalha lá? A indicação, ó, o Vanderlei vai vir aqui, você contrata ele, ele é meu amigo. Aí eu chego lá sem ter nenhuma amizade, ó, o Vanderlei chega aqui, ah, manda embora, esse cara aqui só vai atrapalhar. Mas infelizmente, é essas pessoas que chegam no poder, né? É que vira presidente da república, que vira vereador, que vira prefeito, juiz, vira delegado. Um rapaz desse, uma moça dessa, faz tempo, já ouvi na televisão, que tinha uma viúva lá no Nordeste, com dois bilhões na conta, cinco anos, esperando uma assinatura do juiz, pra ela poder no banco sacar o dinheiro do finado. Não é pra repartir em herança, o cara não ia julgar se tem, se repartiu as partes iguais, se tinha menor dependente, se o inventário, não, é só assinar um documento pra ela retirar o dinheiro do banco. Dois mil reais. Cinco anos esperando. Mas por que que o cara não assina? Por que que a pessoa, o juiz, eu não sei se é juiz ou se é juiz, aqui, cinco anos, né? Troca, né? Não assina. Não assina porque o juiz, o serventuário, é aquela moça, que chega lá e fala assim, ó, que joga, ô, doutor, doutora, é a assinatura do, pra viúva aqui tirar o dinheiro do banco, ele olha assim, é, mas agora falta quinze pra sete. Daqui a pouco eu tenho que ir embora. Eu preciso ler, não posso assinar sem ler. Correto. Ele coloca o papel lá na, na bancada, o papel fica lá. E a pessoa precisando do dinheiro. Ó, precisa fazer o, o canal do Rio São Francisco. É, vai muito dinheiro, né? Vai, é, vai envolver o meio ambiente, vai envolver cultura, porque vai ter que passar a igreja, vai ter que desapropriar a igreja, vai ter que desapropriar clube, até vai ter que desapropriar, estabelecer local religioso, de outras denominações religiosas, de espírito, etc. Então, vai dar uma confusão, cara. E, outro dia eu assino. O cara, ele mora em São Paulo, né? O cara mora em Brasília. Aí o canal do São Francisco ficou lá, até, daí era pra Dom Pedro pra ser feito, terminar de fazer agora. Mas por quê? É aquela pessoa que, pega o currículo e joga no lixo. Enquanto a gente não mudar esse tipo de coisa, o Brasil não vai mudar. O mundo não vai mudar. É ultrapassado pelo acostamento, estaciona a carro no lugar de gente especial, idoso, pessoas deficientes. Aí como que a gente vai mudar o mundo? Se é a gente, se as pessoas não mudam. e infelizmente é essas pessoas que chegam no poder. É só uma assinatura. Ah, mas não vou fazer não. Eu tenho que ler. Então lê. teve uma igreja, ela apoiou um candidato para o vereador. O cara foi lá, pediu ajuda. Eu queria ser vereador, mas não consigo. Não, mas você vai apoiar nós? O que vocês precisam? Falar, eu queria autorização do município para fazer um canteiro na avenida para estacionar carro, porque não tem estacionamento para nós. E aqui o local tem outros estabelecimentos públicos, então não vai beneficiar nós, vai beneficiar a comunidade. Transformar o canteiro em estacionamento, né? Vai fazer certinho, estacionamento, a vaga do carro, a vaga dos pedestres passar, enfim. Ah não, vocês me aprovam, vocês me ajudam a eleger o que eu vou fazer. Aí o cara se elegeu, passou uns seis meses aí procuraram. Ele, olha o vereador, e o nosso estacionamento? Ô rapaz, eu tinha esquecido de falar um negócio para você, cara. Eu não sabia. Para fazer o estacionamento, eu preciso apresentar um projeto de revitalização do canteiro da avenida. Não vai ter como eu fazer, não. Sabe por que o cara não fez? Porque ele não sabe montar projeto. É o tipo de gente que chega no poder. Não, porque se é para chegar lá, meter a pá carregadeira, retirar a terra que está lá, a grama, e fazer uma calçada de cimento, eu não preciso, eu vou lá e faço. Se tem autoridade, porque precisa fazer o trâmite legal. Mas o cara não fez o trâmite legal, porque ele não sabe. Aí como que ele vai aprovar a lei para o município se ele não sabe? Então tem dois tipos que chegam no poder. Tem aquelas pessoas que são maldosas, que prejudicam o outro, mas não vai prejudicar um concorrente dela. Prejudica o outro apenas por prejudicar, deixa ele lá, não está se lascando nenhum. E o outro não tem noção do que ele está fazendo no poder. Pediu desculpa, ele pediu desculpa, ele não é um mau caráter, ele pediu desculpa, vocês me desculpem, mas é que eu achei que eu chegava lá, eu conversava com o prefeito, com o cara lá, ele autorizava a fazer, não, eu tenho que fazer um projeto. Aí a situação ficou difícil, cara. não vou ter que eu mexer, não. Se você já... Existe mais história de vereadores do interior, dá até dó. Eu não sei se é do vereador ou da população que votou nele. Lamentável a situação dessa. E aí Obrigado.